Danço no parapeito dessa ideia Me desprendo da certeza E fico isento as consequências dela Se tornando mais frequente Como as vezes que eu me sinto diferente da colmeia E é claro, é algo interno Mas essa vai valer Por todas que eu erro Conversas em paralelo Diga Salve, salve rapaziada, tudo tranquilo com vocês? Mano, olha esse som que passou no começo Som do meu mano Antônio, então vai lá Deixa aquele like boadão, mano E pode comentar, vim pelo Charles ou salve gangue no sou Que vai tá fortalecendo, demorou? Família, o vídeo de hoje, mano Vai ser relacionado ao MC Igor e um rapper que Acabou meio que atacando ele porque O Igor respondeu no som Se liga, mano O rapper é o rapper rara TV, tá ligado? Que é um rapper que não é tão conhecido E ele lançou o primeiro trap fitness Tá ligado? Isso mesmo que você acabou de ouvir, mano O primeiro trap fitness, mano É um bagulho louco mesmo Dá uma olhada aí no trap fitness dele Ai meu Deus Ai meu Deus Fim que você sabe que é a maior praxe? No agachamento, mexe com a gente No agachamento, mexe com a mente Mexe com a gente Mexe com a mente Mexe com a mente da gente Ela é forte no abdutor Liga, liga, liga pro doutor No agachamento No agachamento, agachamento Nesse salve no elevador No agachamento O Igor na música dele, mano Ele pegou e falou Sobre trap fitness, tá ligado? Que ele falou o seguinte Seu trap não é fitness Foca no treino, tá ligado? Foi isso aí mais a vez que ele falou E o cara gravou vários vídeos E postou nos stories Pega a visão nos vídeos do meu leg Mas eu tenho o único trap fitness Certo? Original fitness Né? No qual eu... Né? Liga pro Igor Cara de acute Tá ligado aí, Igor Qual que é as ideias aí, mano? Isso aqui não Pô, mano Mal satisfação Te admiro pra caramba Eu sou seu fã Você é um cara Mal humildade Certo? Eu posso estar viajando Nas ideias Isso, então Vamos que vamos Vamos de não ter gosto Satisfação A sensação ficou foda Então eu vou focar no treino Como você disse Certo? Um dia eu chego lá E quem sabe nós faz um fit junto aí Né? E mano Aí, agora é bala com bala Vou te pegar Você vai me pegar Certo? Eu sei que você não é disso Eu também Isso aí foi mais ou menos o que aconteceu, mano Eu creio que pode ter sido Coincidência do Igor Tá ligado? Mas como pode ter realmente respondido Porque você sabe que quando o cara tá fazendo música São vários negócios espontâneos, tá ligado? Às vezes, porra Eu vejo um bagulho ali E eu pego Faço uma rima De um bagulho que aconteceu comigo Um bagulho, tipo Meio que interno Várias paradas Tem várias simas Que são coisas internas, tá ligado? Que, tipo O público não sabe muito bem, entendeu? Tipo Não entende o que tá rolando Na rima ali Mas é um bagulho que aconteceu com os manos, tá ligado? É o público entende da forma que ele quiser Enfim, mano É mais ou menos isso Então é esse o vídeo, família O Igor aí acabou respondendo O tal do HaraTV, tá ligado? E eu espero que vocês tenham curtido o vídeo O mano fez um trap fitness, mano Mano, que doideira, tá ligado? O trap tá evoluindo cada vez mais E, tipo Tá saindo de tudo, né, família? Então é isso Se você viu esse vídeo e gostou Deixa aquele like boadão Me segue no Instagram Se inscreve no canal Ativa as notificações Compartilha pra seus amigos, demorou? É nóis Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau